O que eu tenho aqui os amigos é uma coisa muito legal Vai revolucionar Ah é, é um negócio diferente É um negócio que eu vou ajudar você em umas coisas magnéticas aí que você faz Ah, outra impressora 3D que foi lomba d'água Foi longe Eu quero te ajudar Detentor de metal Vamos lá, vou abrir 3, 2, 1, isso aqui eu acabei de comprar da China A dona Ming tá com dengue E funciona? E funciona na China? Olha isso daqui moleque Cilindro Ming Cilindro Ming Meu Deus Litro Agora já Quero vir Cheio, tá cheio Você não gosta desse tipo de coisa assim, cilindro? Não, não, é um ar esboqueável É um ar lá da China isso aí Isso É lá da China esse ar Chacoalhado Eu compro esse ar pra chacoalhar? Não pode, é um ar normal Esse daqui tem 2 litros e pouco aqui dentro De ar? Só que comprimido tem bastante Então, dá pra dar duas goladas e meia Duas goladas, acabou Não é puxa quanto normalmente? Quanto que ele dura? Não, tipo, não é respirar quanto Mas você... Eu acho que dá pra... Eu acho que dura 15 minutos Eu acho Nossa, 2 litros não dá pra nada Então vamo lá É porque esse aqui na verdade é um reserva de um... Quanto minutos? 15, 15 10, 15 Quanto tem embaixo d'água? 30 segundos É melhor Vamo lá, o que veio aqui dentro daqui? Veio uma... Já veio cheio? Não, veio vazio Mas já tá cheio porque o nome mandou encher Uma vasca Encheu com argônio Encheu com argônio Encheu com argônio Encheu com argônio Gente, Vem todos os bagudinhos pra por cima Vem tudo certinho ó, vêm essa parte aqui que é a parte de respirar E eu vou fazer o teste hoje na piscina Eu também – Olha isso aqui, mano. É de comer! – É bonito, né? – Não, é top demais isso aqui. – Não pode sair pela boca? – Não, quase. Tipo ali entra pela boca e sai pela boca. – Ah, sai pela boca também! – Isso. – Se você vai borbulhando lá atrás. – Vamos embora pela boca, você vai pelo lado de você ficar lá! – Você vai borbulhando. – É, você mergulhou com a gente, bonito? – É, você mergulhou com a gente, bonito? – Eu mergulhei. – Você conseguiu? – É, mergulhei ali, ó. – Ah, tá bom. Lá em Burito, lá em Burito. Mas no rio ficou com medo, né? É uma das funções mais medonhas que eu acho no bombeiro. Não, lá em Burito você não foi porque nós veio uma cobra primeiro. Ah, eu tinha medo dos peixes. Ah, eu tinha medo dos peixes. Hoje não tenho mais medo dos peixes. Hoje eu gosto de peixe. Veio também esse negócio aqui, eu não sei o que é isso. Isso aqui é estilingue. Estilingue. Sou estilingue. Vamos lá, vamos colocar aqui primeiro essa parte. Eu quero testar hoje na piscina já. Esse aqui você coloca o negócio de respirar. Ah, coloca aqui? Aí ele fica aqui assim. Ah, legal. Aí você só. Caso você tire da boca, pode descansar. Cadê ele aí? Vou colocar aqui. Pega um manual aí pra mim, gente. Pronto. Pega um manual aí. Vamos ver se vai funcionar. Vamos fazer o teste aqui fora, né? É, mas ele tá lá dentro. Fixa. Vamos ver. Opa, funcionou. Opa, funcionou. Tem que ver o reloginho aí, ó. Não, o reloginho ele sempre, ó. O reloginho tá verde. Vai respirando e vai vendo ele. Vê se vai abaixar. Tem que morder? Tem que morder, mano. Tem que deixar de virar aqui. Vai, vai. Sortar de uma vez. Tampa o nariz dele. Tampa o nariz dele. Mano, funcionou aqui. Não tem um vazamento, mano. Não tem um vazamento. É a China, fi. É a China. É top. Não tem um vazamento. Tinha que levar um desse lá naquela montanha. Você quer respirar? Um minuto. 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 Eu pensei que não tava vindo aí e você tava fechado. Aí, ó. Tava fechado, tava fechado. Aí, na hora que você abre, vem. Isso, né? Não, ó. O ar que tem aqui dentro, vou explicar, é um ar respirável. É tipo o ar comprimido do ar mesmo. É só pegar esse ar aqui e se correr aqui dentro. Aí, ó. Inclusive, aonde foi colocado isso aqui é o negócio de Pentable. Naqueles cilindros de Pentable, que é um ar comprimido. Então, se põe um monte de bolinha aí... Isso, é o mesmo ar que eles usam de Airsoft. É mesmo? De Pentable, né? De Pentable. Isso. Ele tem que ter um compressor de alta pressão e que tira a umidade do ar também. Que aqui dentro não pode ter água. Então, vamos lá. Esse aqui é o quê? Esse aqui é para as cores. O cilindro, vai aí? Então, vai lá. Vamos colocar o cilindro aqui e vamos testar lá na piscina. Vai, tá um... Fui inventário de comprar isso aqui que... Que ruim, Londrinho. Fui frio. Olha lá, meu querido. Deu aí. Ah, beleza. Acertei. Nossa! Tem uma coisa para colocar para baixo? Não, tem isso aqui. A própria pressão disso aqui, ó. Aí você faz assim agora, ó. É... É China, rapaz. É China, ó. Não tem garantia. Isso aqui você vai descer que não é uma bala, mas apesar do que o seu cilindro. Só que assim, isso aqui o complicado é que ele não... Ele não vai afundar. Para mergulhar você tem que ter um... Um acinto mastro assim, isso. Um chum. É só pôr um pouquinho nas suas costas. Isso é um desgrupado. Tchau. Quer colocar nas suas costas? Vai, coloca ele aí. Dá um bagulho cair para baixo, viu? Ele caiu no pé. Isso aqui, ó. Tem aquela... Meu dedão. Não, leve, mano. Tá leve. Você tá jogando GTA naquele jet... Cuidado. Cuidado. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Coloca na boca. Você vai falar assim mesmo, dentro da piscina de roupa e tudo? Ah, já vou sim, já. Bora lá. Vamos ver. Tudo conferido? Vou abrir. Dá os pretences. Dá os pretences. Não mais configurou tudo. Tem que comprar aquela roupa de neoprene, né? Tem que comprar aquela roupa. Vou comprar aquela roupa. Vou comprar aquela roupa com luva, com bota, tudo certinho. Para eu poder mergulhar no lago e procurar coisas e talvez achar coisa. 10 minutos lá dentro, tem que levar cronometrar. A gente vai bombeando aqui de fora. A gente vai encher no espaço gasófico. O que é? Abriu o espaço gasófico. Abriu? Pode abrir? Não, não. Vou abrir quando tiver lá dentro. Vou pegar a GoPro pra você. Nossa, tá gelado essa água. Não, mas o cilindro esquenta. Esquenta o ar. Vai comprimido. Vai, vamos ver. Tem que ir na borda da piscina. Nossa, gente. Tem que ir na borda da piscina e... E já pular pra trás. Ah, entendi. Nossa, você tá mangelando. Fez o curso. Fiz que é um navio aqui. Fez curso, Fiz. Fiz que é um navio. Fiz que é um navio. E é bonito, hein? Bonito? Bonito, mano. Vou até fazer a borda do barco aqui que seja. Vou até fazer a borda do barco aqui que seja. Vai, então. Fala a verdade. Isso aqui do bombeiro é o que eu mais tinha medo. Cara. Eu já mergulhei pra procurar corpo, mas nunca achei que eu mergulhei doido. Ó, só não pode bater a nuca. Vai roscar. Vai roscar essas mangueiras aí. Já bate a nuca aí, ô. Cara, tô com frio, mano. Coloca a máscara aí. Vai ter que dar uma vez, mano. Acho que tem que regular, não tem não? Ó, uma das coisas que fala é que você nunca pode colocar a máscara aqui, ó. É. Parece que você tá, tipo, passando mal. Tá na praia. Se o que deu ruim, coloca... Coloca ela pra cá, sabe isso? Você colocou, né? Eu vou bater pra cabeça nenhuma, cara. Não bate, não. Então vamos colocar a mão um pouquinho pra cabeça. Vai medir um chifre agora. Aqui eu batei esse cilindro. Vai espreguiçadeira e tudo pra dentro. Cama e tudo. Vai cair com cama e tudo. Vai cair com cama e tudo. Tira, 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 tira. Vai dar certo. O cilindro sai. Ah, eu vou fazer sem mesmo, vai. Vai pegar um óculos antes. Abre, abre pra mim. Vira um morto. Chega lá no colo. Já não tem ar mais. Tem que osquear. Me dá alicate. Vai, abre tudo. Tá aberto. Tá aberto, tem certeza? Você fechou, Léo? Testa aí. Testa aí, Renan. Testa aí, vê se não tá fechado. Olha aí. Ele tinha fechado. Tá aberto. Fala esquerda ou pra direita? Stop. Aparecendo um splay. Vai dar um boquinha. Vai, vai, vai. Vai, vai. Dá a mão, dá a mão. Ele vai colocar. Não, ele vai colocar. Não, não. Não. Já posso ser aí. Dali, ó. Ali, ó. Que nem meu orgulhador. Que nem meu orgulhador. Eu vou fazer um passo do gigante de boca. O passo do gigante é assim, ó. Aí você pula. Vai, Renan. Boa sorte. Guys, tudo certinho. 3, 2, 1. Um prazo para o homem. Um mistério para o Renan. O que está fazendo aí? 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 Caramba. Ixi, já saiu da... Estava gelado da peste, velho. Olha, está tremendo o bicho. Está louco? É o fim. Joga uma moeda aí para eu mergulhar e achar. Não é possível, deu certo. Ai, mentira. Deu certo? Deu certo, Renan? Olha lá o óculos. Está pensando em um aquário. Deu certo? Olha o peixinho. O que é isso aqui? Eu só preciso fazer uma coisa pesada para poder fundar. Vai, pouquinho. Pula. Ai, que frio, Renan. Está frio, Renan. Caralho. Mas está funcionando mesmo o ar? Funciona, funciona. Eu quero ver as bolinhas saindo. Tá. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar um negócio ali para eu poder ficar lá embaixo, ligado? Sei, sei. Olha a temperatura da água. Está 23 graus. 23 graus. Só que não está 23 graus. Está menos, mano. Está ventando, né? Olha o Renan. O Renan está se tremendo, pai. Vai, Renan. Vai, Renan. Afundou. Que legal. Ele está esfriando embaixo d'água, mano. Caramba. Está vazando, não. Olha que legal. Que massa, né, mano? Que legal. Imagina o Renan pescando os peixes lá no lago agora. Camão, camão. Olha ele vindo. Ele vai conseguir me ajudar nas peças magnéticas, mano. Já deu um minuto. Já a boca. A hora que sumir as câmeras. Que bagulho tópico. Que bagulho tópico. Olha a câmera. Que, né? Isso. Vai estar muito na pesca magnéticas. Vai dar um topo demais. Se eu desmaiar, eles me burcam. Os gás aqui não sei. Olha o que seu pai falou, né? Está tremendo igual uma tolhota a verna. Daqui a pouco cai tudo a carcola. Deixa eu ir de novo. Vai lá, vai lá. Que louco, mano. Ele fica lá, né? Até acabar o gás. Não sabe quanto vai acabar. Tem que contar quantos minutos. Tem um reloginho ali que vai marcando. Ah, legal. O Renan ali, mano. Vê o reloginho. Eu fiz o cilindro, vou e volto. Ele não está nem indo. Ele está rejuntando a piscina. É um bagulho diferente, rapaziada. Mergulhar dá um medo, mano. E aqui é limpinho, né? Imagina um rio mesmo que você vai ver. No escuro. Não, eu mergulhei uma vez em bonito. Você mergulhou? Não, eu não estava lá. Ah. Eu mergulhei uma vez em bonito, mano. É foda. Tipo, dá uma sensação ruim de respirar debaixo da água. Não, você não mergulhou, viado. Você já foi para os corals? Viado, você vê o roxo, o laranja e o amarelo? Ei, velho, que da hora. Quem vai aguentar ainda? Vai ficar aqui, mano. E o reloginho? E o reloginho? Não é aqui em cima, é só pensar. Vê o consumo, quantos litros tá fazendo? Aparece o consumo? Cadê? Marcador de gasolina, vê aí. Marcador de gasolina. É mais duro mesmo que o do frio, véi. É que tá muito frio mesmo. É, já baixou no verdinho, agora tá aqui ó. Baixou de quantos porcento? Baixou acho que uns vinte porcento. Nossa, mas baixou rápido. É muito ou pouco? Cara... Eu acho que é muito. É. Deve ter uns oitenta porcento ainda. Tá fazendo uns dois por litro. Ah, mas você tá doido aí, é? Doido por litro. Mano, é muito top, véi. Muito top, funciona certinho. Que frio. Tá ventando, hein? Vamos no lago. Tá louco, um frio desse. Fiz demais, véi. Água não abaixou. Legal, mano. Legal, mano. Eu quero um pra poder ir pra pesca magnética agora. Marcador, eu quero tentar, tipo, ver quanto tempo isso que dura ainda. Certo? Ainda tá no verde, não é aqui? Vamos ver. Nossa, tem muito ainda. É tipo, tem... Tem cento e cinquenta barras. Foi um terço, mais ou menos? Foi, mais ou menos. Ah, dura bastante, né? Um cachorro afogado. Um cachorro afogado? É, vem cá, Sky. Ah, não, é melhor daí sem isso aqui, daí eu salvava um cachorro. Agora, se for procurar um cachorro gordo, daí tem que sair com isso aqui. Eu acho que dura uns vinte, vinte e cinco minutos, mano. É, dura. Vou ficar andando pra lá e pra cá. Vou ficar andando e vamos ver daí que coisa o diretor coloca uma... Faz um videoclipe. Não tem como falar ali embaixo, né? E aí, galera? Não, ele tá lendo pelas bolhas. A maior, né? Já sabe que você tá ganhando subir. Fala que o celular de drive não é só que você peidou, tá? Tá frio pra caramba, véi. Meu ouvido todo doendo. Mas vamos lá. Vou comprar uma... É, fica bonito assim, né? Uma roupa tranca. Isso, vou comprar um... Vou comprar uma coisa. Uma roupa de surfista. Tipo, olha, uma dúvida de alguém. Tipo, às vezes entra água, né? Aham. O que acontece? Assopra. E o óculos? O óculos é bom? Ele embaça alguma coisa? O óculos não embaça, mas daí você tem que, tipo, encher o óculos e soltar pelo nariz. Aí ele enche de água e... Eu vou tentar fazer isso agora, vamos ver. Você consegue até com água na boca se assoprar, né? Isso, consegue. Às vezes dá uma palavra em cima e você... É o... Quando... A vez que a gente mergulhou, não trava água pelos canos. Eu achei que bebia um pouco d'água. Ele não pode mergulhar um pouquinho da dengue que você entrou na água. Entrei. Parabéns. Depois quem vai ter que cuidar sou eu. Cuide de mim, cuide. Cuide de mim. Cuide de mim no final de semana inteiro. E os amigos? Deixa o cara namorada te dar. Ah, bom. Porque ninguém tava lá. Tão cansado não? Tão sem bar ainda. Tão gasto nada. Rapaz, eu já tô lá embaixo 4 minutos. Eu acho que comigo dura uns 20 minutos aqui mesmo. Ó, vinte e poucos. Tá muito frio, né cara? Tá com frio. Ele já tá enrugado já. Então é isso, vamos deixar o vídeo por aqui, legal pra caramba, velho, gostou, legal pra caralho, né, vai tá Se você não faz um vídeo agora com meus amigos usarem isso aí, entra aí Então é isso, vamos deixar o vídeo por aqui, isso aqui vai ser bastante legal, quando eu tiver um pouco mais quente eu quero entrar no lago É poder procurar alguma coisa, alguma coisa perdida, o Thiago já perdeu o GoPro, ali dentro, um monte de coisa, né, quem sabe Não, que eu perdi, se eu tivesse saído, você tinha assado no mesmo dia Então se tivesse com isso aqui era bem mais fácil, né, Moca Mas é isso, Mercado, vamos deixar o vídeo por aqui, quem gostou do negócio aí, deixa o like, dá pra pescar agora também de arpão, né, Moca Tá Um negócio desse aqui, dá pra pescar de arpão e é isso Mas tem que falar pra você, um atarrato e óculos pescado Não, também acho Então é isso, tamo junto, velho, é nóis